A decisão do ministro Mauro Campebel do Superior Tribunal de Justiça tem 85 páginas e destaca como era o suposto esquema para desviar o dinheiro que deveria ser usado para comprar cestas básicas. Segundo o documento, há vários indícios de que Vanderlei Barbosa, desde quando ocupava o cargo de vice-governador do Estado, tinha pleno conhecimento. E após o afastamento do ex-governador Mauro Carlesse, teria dado continuidade ao esquema. O ministro diz ainda que durante as investigações foi constatada a existência de ao menos quatro núcleos bem delineados de pessoas envolvidas. Um deles era o grupo político que tomava as decisões, composto pelo governador e outros gestores do primeiro escalão do Estado, além de agentes do setor privado. A decisão menciona ainda o núcleo familiar com os filhos de Vanderlei, o deputado estadual Léo Barbosa e Harrison Antônio Castro, superintendente do SEBRAE, além de Karine Sotero, primeira-dama do Estado. Segundo a decisão, a atual esposa do governador, que também é secretária extraordinária de participações sociais, foi responsável pela movimentação de grandes somas em dinheiro, o que seria indícios de seu envolvimento, ao menos nos atos de lavagem que se sucederam aos desvios feitos pelo grupo. Segundo a PF, os dados de Karine Sotero indicam que as contas dela poderiam ter sido usadas para movimentar recursos pertencentes ao atual marido. Ontem, Vanderlei defendeu a família. Não foi eu que comprei cesta básica, não foi eu que enviei cesta básica, não foi eu que direcionei cesta básica. Essa operação, ela causa algumas estranhezas. Por exemplo, a minha esposa ser citada, que na época a gente não era ainda casados, ela não era primeira-dama, ela não é citada, ela não é investigada no processo e o nome dela consta. Da mesma forma, meus filhos, meu filho Harrison, que é do SEBRAE, ele também, da mesma maneira, ele não tem nada a ver com cestas básicas. A operação da PF desta quarta-feira cumpriu 42 mandados de busca e apreensão contra empresários, o governador e família e servidores públicos que ocuparam ou ainda estão lotados em funções relevantes no Estado. Uma delas é Laiane de Souza Silva, secretária executiva da governadoria desde julho de 2022. O cargo é de confiança e ligado diretamente ao governador Vanderlei. Segundo a decisão, Laiane recebeu 493 mil reais em seis meses de Welber Guedes de Moraes, dono de uma das empresas contratadas para fornecer cestas básicas na pandemia e que também é investigada. Chamou a atenção dos investigadores o fato da servidora ter feito saques de quase um milhão de reais também em um intervalo de seis meses. Valores que seriam incompatíveis com as fontes de renda e que precisam ser esclarecidos. O documento do STJ diz que pela proximidade com Vanderlei, há a suspeita de que os valores sacados por Laiane podem ter sido repassados a terceiros ou até mesmo ao próprio governador. Ao todo, 13 empresas são investigadas pela Polícia Federal neste suposto esquema de corrupção. De acordo com os investigadores, uma delas, apesar de terem recebido os valores do governo, deixou de entregar 30 mil frangos congelados para a população. A empresa é a médio-norte atacadista, também de Welber Guedes de Moraes. Segundo a decisão, 11 contratos foram assinados entre outubro de 2020 e novembro de 2022, sem licitação, para fornecer 174 mil cestas básicas e 30 mil frangos congelados, pelo valor de quase 13 milhões de reais. Mas, ao confrontar as notas fiscais, os investigadores descobriram que a empresa não cumpriu o contrato, gerando um prejuízo de mais de 1 milhão e 800 mil reais aos cofres públicos. Uma vistoria...